Abertura 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 Impressionante que esses fracotes tem um esquadrão Abertura Atirar! Abate triplo! Abertura 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 Ha ha, encheio! Você é o ceifador agora! Não cabe ninguém tão fraco agora! Abate quadro! Venha me desafiar! Se tiver coragem! Ah, me atingiram! O que está acontecendo? Nunca vi ninguém tão fraco antes! Mega, abate! Encheio! Mandou bem! Dominando! P.E.M. ativado! Me atingiram? Mandou bem! Acertou, hein? Impressionante que esses fracos... Encheio! Encheio! Máquina motífera! Recarregando, espera! Recarregadores desativados! Recarregando, espera! Errar não é meu estilo! Acertou, hein? Impressionante que esses fracotes tem um esquad... Chegou! A cidade ilhada gostaria de lembrar dos impedidores? Em cheio! Recarregando, espera! A zona segura vai diminuir em 30 segundos. Nunca vi ninguém tão fraco antes. Acertou, hein? É impressionante que esses fracotes tem um esquadrão. Nave de suprimentos chegando. Recarregando! Haha, em cheio! Mandou bem! Mandou bem! Acertou, hein? É impressionante que esses fracotes tem um esquadrão. Mandou bem! Recarregando, espera! Nave de suprimentos chegando. Eita, não é meu estilo. Nunca vi ninguém tão fraco antes. A zona segura vai diminuir em 30 segundos. É impressionante que esses fracotes... Recarregando! Não me apressa! Errar não é meu estilo. Mandou bem! A zona segura vai diminuir em 30 segundos. Recarregando! Não me apressa! Errar! Nunca vi ninguém tão fraco antes. VITÓRIA! Só tem uma regra para as senhas. Minha regra. Minha regra. Errar não... Uuuh! Retingiram! Nunca vi ninguém tão fraco antes. Recarregando! Não me apressa! Restaurando o escudo. Encheio! Abate duplo! Nunca vi ninguém tão fraco antes. Atirar! Recarregando! Não me apressa! Atirar! Bônus de sobrevivência. Abate triplo! Solicitando munição de fuzil de assalto. Encheio! Você é o ceifador agora! Nunca vi ninguém tão fraco. Abate quadro! Venha me desafiar! Errar não é do estilo! Mega! Acertou, hein? Mandou bem! Os bracotes tem um esquadrão. Restaurando o escudo! E... E... Aprovisão aérea chegou! Atirar! Recarregando! Retirar! Recarregando! Recarregando! Espera! Nunca vi ninguém tão fraco antes. Bônus de sobrevivência. Mandou bem. Apertou, hein? É impressionante que esses fracotes têm um esquadrão. Atirar! Mandou bem. Também ninguém tão fraco antes. Atirar! Recarregando. Acertou, hein? Você abateu o ceifador. Acerte que esses fracotes têm um esquadrão. Você é o ceifador agora! Venha me desafiar! Se tiver coragem. Mandou bem. Errar não é meu estilo. Recarregando. Recarregando. Espera! A zona segura vai diminuir em 30 segundos. Eu não fui fraco antes. Errar não é meu estilo. Recarregando, não me apressa! Acertou, hein? Vitória! Só tem uma regra para senhas. Minha regra.